Olha eu aí de novo, meus amores, tá começando mais um vídeo aqui do meu canal E se esse é o primeiro vídeo que você tá assistindo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo Eu sou William Baladares, aqui no meu canal eu falo um pouco de festas, mostro um pouco do meu estilo de vida Inclusive em breve a gente vai trazer aqui no canal um diário da decoração do meu quarto Então já se inscreve aqui no canal pra você não perder nada do que vai acontecer e ficar por dentro de tudo Bom, meus amores, então falando desse vídeo de hoje, eu tô trazendo aqui no canal pela segunda vez Um Faça Você Mesmo, dessas flores gigantes que são uma nova tendência nas decorações de festas Bom, e antes de começar a mostrar o passo a passo de como fazer essa flor Eu quero tá esclarecendo algumas dúvidas que o pessoal deixou nos comentários do outro vídeo que eu postei também E aí teve bastante comentário perguntando qual o papel que eu tô utilizando Gente, o papel que eu tô utilizando é esse daqui, ó, é um papel de 180 gramas Como eu compro ele assim, gente, nesse pacotinho que vem 5 folhas Não vem falando o nome do papel, mas é idêntico ao papel canson, tá bom, gente? Como se fosse um papel canson de 180 gramas, tá bom? Então falando também do preço desse papel, vai sair em torno de 80 centavos cada folha Eu tô comprando esse pacotinho aqui, gente, vem com 5 folhas, eu tô pagando 4 reais Então você vai pagar em torno de 80, 90 centavos em cada folha Um outro comentário foi quantas folhas que eu utilizei pra fazer aquela outra flor do vídeo Aquela flor você consegue fazer com 7, 8 folhas ali, você consegue fazer tranquilo E aí, meus amores, se surgir qualquer dúvida referente a essa flor desse vídeo de hoje ou do outro vídeo Só deixar nos comentários que eu respondo vocês, tá bom? Bom, então agora chega de conversa, na verdade E vamos ao passo a passo de hoje, que é o que interessa Bom, então começando aqui o nosso passo a passo A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar uma folha, uma régua e um lápis E aí, com isso, a gente vai desenhar os moldes de cada pétala A primeira pétala, gente, ela deve ter 16 centímetros de altura por 10 centímetros de largura Então a gente vai fazer aqui uma cruz, ó Marcar uma cruz com lápis, então a gente vai pegar aqui Bom, então como vocês podem ver, ficou uma cruz E agora em volta dessa cruz aqui, a gente vai fazer o que? O traço da nossa pétala Então começando aqui de baixo Bom, e agora um detalhe que é muito importante na hora de desenhar Vocês viram que no outro vídeo, quando eu fui fazer essa parte aqui de cima da flor da pétala Ela era, gente, olha só Arredondada, tá vendo? Ela tinha essa parte aqui, mas arredondada o acabamento Já nessa daqui, ela vai ser pontudinha Então isso daqui vai dar um desenho diferente pra flor Então na hora de desenhar, você vai subir ela aqui fazendo uma ponta Não fazendo uma curva, ok? Bom, então aqui a gente já desenhou o nosso primeiro molde Que vai ser da nossa pétala maior Que tem 16 centímetros por 10 Então agora a gente vai desenhar a nossa pétala menor Essa pétala menor, gente, ela deve ter 13 centímetros por 8 Então vou marcar aqui 13 centímetros por 8 centímetros Então vai ficar 4 centímetros pra cada lado, ok? E aí vai repetir a mesma coisa A gente vai marcar em volta, fazer o desenho da pétala, tá bom? Aqui ficou o meu torto, tá bom, gente? Se vocês errarem assim igual eu errei, entendeu? É só consertar porque isso daqui é apenas o nosso molde Então é apenas o modelo que a gente vai estar utilizando pra cortar Se você querer pegar os modelos na internet das pétalas Porque existem vários modelos E você pode fazer vários modelos de flor Você pode pegar e reproduzir Bom, meus amores, então agora que a gente já desenhou os nossos dois modelos de pétala Os nossos dois tamanhos Então agora a gente vai recortar esses nossos moldes E a gente vai cortar as outras pétalas E então agora que a gente já cortou aqui os nossos dois moldes Bom, então agora você vai pegar uma folha E você vai fazer 7 dessa maior e 14 dessa menor Você vai marcar aqui na folha e em seguida recortar tudo Bom, gente, então utilizando os moldes aqui Já fiz o desenho nas folhas E agora eu vou recortar E eu consegui em cada folha encaixar duas pétalas pequenas E duas pétalas grandes Agora que eu já desenhei aqui todas as pétalas Eu utilizei 5 folhas pra estar conseguindo aqui desenhar as pétalas Agora com a tesoura a gente vai estar cortando aqui todas as pétalas Bom, gente, então agora que a gente já cortou aqui todas as pétalas A gente vai com a régua fazer esse acabamento aqui nela, ó Deixar ela com essas curvinhas E aí você vai pegar a régua aqui Vai pegar a pétala Pega a régua aqui, gente, ó E aí igual quando vai fazer fitilho de presente Que a gente faz com a tesoura Pega aqui, ó, dessa forma, ó Aqui, ó, pegou a pétala E aí você vai puxar aqui com a régua Pra fazer essa curvinha, gente E vai repetir isso Em todas as pétalas E agora que a gente já virou aqui todas as pétalas A gente vai pegar a tesoura, gente Vai pegar pétala por pétala E vai fazer um cortinho aqui, ó Vai ficar essas duas perninhas, ok? E aí você vai repetindo isso Em todas as pétalas Faz um cortinho E deixa essas duas perninhas E aí repete aqui a mesma coisa com as pétalas pequenas Tá bom, gente? Fez o cortinho Deixou as duas perninhas E aí agora que a gente já cortou todas as pétalas aqui Fazendo essas perninhas A gente vai pegar a pétala aqui Virou essa parte aqui que a gente fez a dobrinha Pra baixo Pinguinho de cola quente aqui, ó Dá um pinguinho de cola quente de nada E aí cola aqui, gente Pra dar essa elevação na pétala, tá bom? Pra pétala ficar assim, ó Altinha, dessa forma, ok? E a gente vai fazendo isso Com todas as pétalas Repetindo o mesmo processo Pétala por pétala Tô achando que minha cola quente não vai dar E aí eu fui comprar a cola quente Comprei a cola quente Comprei o refio da cola quente Mas comprei o fininho, né? Não comprei esse daqui que é mais grosso E acabei não achando a arminha menor A arminha de cola quente pequena Só achei essa daqui, ó Que é um pouquinho maior Então se essa cola quente aqui acabar Eu vou ter que me virar Pra tá colocando aquele refio fininho Nesse daí Só que o refio desse daí é maior Então não sei se vai dar certo Mas a gente dá um jeito, entendeu? Porque nessas horas a gente tem que dar um jeito Então aqui agora já colei Todas as pétalas com cola quente Pra deixar ela assim altinha Como eu falei pra vocês E vou começar a montar a flor, gente Vamos lá então a montagem Então começando pelas pétalas maiores A gente vai montar elas Formando um círculo Minha cola quente tá aqui Eu tive que fazer aqui Um genhoca pra dar certo Vamos ver se vai dar E aí, gente Pra montar assim Pega uma pétala Dá um pinguinho aqui Não precisa colocar muito não Tá bom? E aí você vem e coloca a pétala E cola assim Por cima E aí, gente Novamente Pinguinho Aí agora, gente Vou finalizar aqui colando embaixo Tá bom? Essa última pétala E aí ficou dessa forma Então agora que a gente já colou aqui As pétalas grandes Você vai precisar, gente Aqui, ó De um círculo De aproximadamente 10, 11 centímetros Tá bom? Que a gente vai tá colando ele aqui no meio E então agora que a gente já colou aqui o círculo A gente vai vir aqui com as pétalas menores E vai começar a fazer a segunda camada da nossa flor Essa pétala menor, gente A gente vai colar ela Intercalando aqui ela, ó No meio das duas pétalas grandes, ok? E aí vai repetir o mesmo processo Girando aqui as sete pétalas menores Tá bom? Sete pétalas coladas A gente ficou dessa forma aqui E agora a gente vai fazer mais uma camada de sete pétalas aqui Então intercalando agora no meio dessas duas menores A gente vai colocar uma menor Bom, meus amores Então aqui agora a gente já colou todas as camadas de pétalas Então ficou uma camada das pétalas maiores E duas camadas das pétalas menores Sendo então sete pétalas maiores Uma camada de sete pétalas menores E mais uma camada de sete pétalas menores, ok? Então ficou dessa forma aqui a flor E agora a gente vai começar a fazer o quê? O miolo da flor Pra tá fazendo o miolo A gente vai precisar de uma folha E a gente vai cortar retângulos Então cada retângulo, gente Ele deve ter em torno de sete centímetros Dessa forma aqui, ó, gente Quatro retângulos de sete centímetros cada um Então agora com a tesoura a gente vai recortar esses quatro retângulos Bom, então aqui agora a gente já cortou os quatro retângulos Que a gente vai tá utilizando pra fazer o miolo A gente vai separar dois retângulos Que a gente vai utilizar nesse tamanho mesmo E os outros dois a gente vai dobrar ao meio E vai fazer quatro tirinhas aqui menores, ok? Então dobra ao meio Ficou dessa forma aqui Pegou a tesoura e cortou, gente Pra ficar quatro tirinhas Então Corto aqui no meio O próximo passo agora, gente É cortar aqui fazendo franjinhas Olha só E aí a gente vai repetir isso Com as quatro tirinhas mais finas E agora aqui, então, já cortei as quatro tirinhas aqui Fiz as franjinhas O próximo passo vai ser você pegar tirinha por tirinha E ir enrolando assim, gente, ó Dessa forma E aí você enrolou aqui, certo? E aí vai dar um pinguinho de cola quente aqui Aí fechou Essa daqui não fechou? Dá mais um pinguinho de cola quente Em cima E aí já vem com a próxima tirinha Fazendo a mesma coisa E aí depois que você já enrolou aqui as quatro tirinhas Vai ficar dessa forma E aí você deixa ele ali de lado E aí agora com os dois retângulos A gente vai cortar também Pega a tesoura, gente E vai cortando triângulos assim, ó E aí cortou os triângulos, gente Eu sei que meus triângulos estão meio esquisitos Vai ficar dessa forma, né? Vai repetir a mesma coisa no outro aqui retângulo E aí ficou dessa forma aqui, então Os dois retângulos E aí você vai pegar a tesoura, gente Vai fazer três cortes assim, ó Em cada um Entendeu? Fazendo tirinhas Aí Ficando dessa forma, tá bom, gente? Assim, ó Os triângulos Cortadinhos Como se fossem franjinhas Ok? Repete a mesma coisa nesse daqui também Faz os cortes Olha só Então agora a gente vai pegar esse retângulo aqui Que a gente cortou em triângulos E vai colar ele aqui E aí ficou dessa forma, ok? E agora a gente vai começar a abrir E aí ficou assim Você pode colocar dessa forma Ou você também pode pegar a régua e fazer igual a gente fez nas pétalas E virar aqui pra baixo, gente, ó Só pra dar um acabamento mesmo E eles vão ficar assim, dessa forma, ó Viradinhos pra baixo E aí agora você vai colocar bastante cola quente aqui Pegou a flor aqui, gente, ó E vai colar aqui no meio da flor E vai ficar dessa forma Bom, gente, e esse daqui é o resultado final da nossa flor, tá bom? Dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena Fica um resultado muito bom Fica bonito pra você usar na sua festa, na sua decoração E esse foi o nosso vídeo de hoje, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado Aqui está a nossa flor que a gente fez hoje E aqui também está a flor que a gente fez O nosso primeiro vídeo aqui Que eu ensinei vocês a fazer essa rosa aqui gigante E tá aqui na descrição desse vídeo O link pra vocês estarem assistindo passo a passo Pra fazer essa flor aqui também E pra estar fazendo essa flor Eu utilizei sete folhas, tá bom? Gente, sete folhas certinho Então vocês conseguem fazer tanto essa flor Quanto essa aqui também Usando sete folhas E eu quero em breve trazer aqui no canal Uma decoração feita com essas flores aqui E pra poder mostrar pra vocês também, gente A forma de se tá colocando essas flores De tá colando essas flores E tá montando um painel com essas flores Então em breve aqui no canal Eu vou trazer uma decoração com essas flores Pra estar mostrando pra vocês E se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu gostei nesse vídeo Por favor, que vocês vão estar me ajudando muito Não pula pro próximo vídeo Deixe o gostei aqui Se inscreva no canal também Pra você ficar por dentro de tudo que vai acontecer aqui Dos próximos vídeos que eu vou trazer aqui no canal Quero pedir também que você acesse minha página no Facebook Que tá aqui na descrição do vídeo Porque é lá que eu vou poder conversar com vocês Colocar os vídeos novos Pedir sugestões de vídeos Poder conversar sobre o que vocês esperam O que vocês estão gostando O que vocês acham que eu devo melhorar no canal Então é isso Acompanhe minhas redes sociais O meu snap O meu instagram O meu facebook Vou deixar aqui do lado pra vocês Compartilhe esse vídeo E um super beijo E até o próximo vídeo do canal, meus amores E o meu Instagram E aí Legenda por Sônia Ruberti